Oi meninas, tudo bem? Mais um diazinho. Desculpa se a luz antes não é tão boa, porque já tá escurecendo aqui, né? São 6h47min, tô com a minha luminária aqui, mas eu não sei se vai adiantar muito. Como vocês podem ver, eu não tô com os dois olhos feitos. Aliás, com o olho feito. Eu vou fazer os dois juntos com você. Por quê? Eu quero mostrar como é fazer os dois olhos, tá? Assim, que eu tenho mais dificuldade no esquerdo do que com o direito. E eu quero mostrar pra vocês que eu tenho essa dificuldade. E o olho que eu vou fazer hoje é um olhão, assim, muito dramaticão, a pressão, com delineado preto. E eu espero que vocês aproveitem. E, como eu quero que fique fiel, eu não vou aprofundar os olhos com o paladar. Eu vou pôr ele só depois pra finalização. Pronto. Fixador de sombra. Explicador de sombra. Tudo até aqui em cima, tá? A sombra que queremos usá-lo é preta, óbvio. Eu vou usar a minha da Dailo. É a cor 34. Pra quem... Eu uso ela em diversos, já fiz vários superiores com ela. Tá. Eu vou pegar com... Pincel de esponjinha, que eu prefiro, porque faz cor mais do que com pincel. Então, vamos lá. Vou passar em toda a pálpebra móvel, só na pálpebra móvel. Não vou passar acima, tá? A trilha de hoje é Simple Plan, pra quem estiver escutando aí. Uma banda que eu gosto bastante também. Próximo olho. Esse olho meu é mais problemático, porque ele é mais enrugado. Só na pálpebra móvel, tá? Não reparem o barulho da porta. Vizinho. Aquele mesmo vizinho que eu falei num outro vídeo meu. Que é uma moto barulhente. Pois é. Ai, desculpe. Pus na frente da câmera. Perdão, menina. É que o meu espelho quebrou, ó. Só tem o pezinho, então tem que segurar na mão. Tá? Gente, o preço. Esse preço, ó. Ó, preço, hein? Mancha muito. Tá? Depois que você fez, hein? Vai dar um toquezinho. É... Né? Mais glamour. Eu vou passar a cor 18 da Vult, preto. Também. Por cima, porque ele tem uns brilhinhos. Fazendo pra ver. Não sei se tá focando. Também com o pincel de espuminha. É só pegar um toquezinho na make, tá? E ficar somente um preto opaco. Opa. Ó, ó. Tá, modo olho. Esse olho é bem noitão, tá? Bem balado. Agora, vou tirar esse marcado que fica. Vamos esfumar este preto usando o famoso palavrário, marrom. Eu vou esfumar com o pincel de esfumar, porque tá muito calor aqui em São Paulo. Gente, eu fico derretendo e minha mão tá suando e não vai dar certo. Então, acima da pauta e branóvel, tá? Ó. 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 Tá vendo? Uma com o pincel. Tá? Tá? Mesma coisa no outro olho, tá meninas? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá? A goura A goura vem a parte mais Complicadinha um pouquinho Que é o delineado que Como eu já disse, requer paciência Eu vou fazer Uma marcaçãozinha Pra facilitar Com o lápis preto Tá? Depois eu vou vim com meu delineador por cima O que você tá dando pra pegar aí? Canto Vou dar uma Poiar aqui Porque eu tenho que esticar o olho Porque Eu vou passar o lado Eu passo o lado primeiro O delineado Eu vou ficar bem pretão Tá? Ó E desce 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 Tá? Faz a mesma coisa no outro olho Desce Opa! Desculpa, de novo. Fui aqui, de novo. Da puxa. Desculpa. Tá, é só pra fazer uma marcação. Delineador eu vou usar em líquido porque é o que eu tenho. Porque o meu gel endureceu e eu não consegui respirar ele, nem colocar no micrônio. Vamos lá, que agora é paciência. Treino, tá? Cuidado, gente, de apoiar este espelizinho. Só um segundo. O que está dando pra pegar aí? Tchau, tchau. Tchau. Aí desce aqui um pouquinho, ó. Dá uma borradinha, acho que dá uma limpada, tá? Aí faz bem o cantinho, tá? Bem puxadinho mesmo. Tchau. 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 Aí embaixo da marca d'água, vem puxadinho, você vem continuando com esse delineador, tá? Tchau. 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 Porque esse meu olho é mais complicado. Vou dar uma resultado aqui, tá? Esse meu olho é mais difícil. Então, o delineador é que é prática, tá? Ó, vai fazendo. Agora... E mesmo assim, eu acho que o meu não fica 100%, hein? Agora, embaixo da marcadão. Agora, embaixo da marcadão. Tá. Enquanto seca esse, nós vamos esfumar o outro. Vamos pegar a sombra da Vult, a número 18, tá? Será que é um pincel? Assim. Cerdas duras, tá? O mais duro que você tiver aí. Tá assim, ó. E vamos esfumar, então. Vai ajudar, sei lá, o delineador, tá? Tá bom. E aí, esse daí, com o cotonete aqui, vai tirar o excesso. Você achou que ficou muito grosso, tá? Então, a gente vem com o cotonete não afinado. Tá? Tá? Do outro lado. E aí, com o cotonete também, vai dar uma acertada. Tá? Agora, lápis preto, na marca d'água. Tchau. 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 Agora, rímel. Eu vou fazer uma misturinha hoje. Meu xodó Max Size com o toque de natureza. Primeiro, o toque de natureza. Ele tem essa coisinha, escovinha. E agora, eu vou passar a Max Size por cima. Esperar uma picada. É que aqui eu estou com pressa, tá, gente? Porque eu vou medir no calongo, mas deixa secar um pouquinho mais aí. Agora, eu vou pegar o meu jumbo, aquele singling. Ele tem um pouquinho de shimmer. Vou iluminar. Então, eu vou pegar o meu jumbo. Então, eu vou pegar o meu jumbo. Agora, eu vou fazer aquele truque lá para o batom durar mais e não fugir a cor. Porque ele vai ter feito antes de começar e não fugir. Um pouquinho de base, não muito ao lado, tá? Tá? Tá tiguinha, só. Bom, tiquinho mesmo. E vou usar o meu pó da Max Love. Gente, esse pó é excelente, viu? É o número 03 da minha cor. Ele é muito bom, barato. Eu paguei R$5,00. Eu recomendo, viu? É um pó muito bom. O pouco que eu usei ele, né? Porque, como vocês sabem, eu não posso estar usando antes. E eu vou usar um batom, só que eu vou aplicar com o pincel. Nesta vez. É... Ok, ele tá todo detonadinho. Que é o jabuticaba da Corel Trend da Avon. E ele deu uma derretida. Fenomenal. Ó. Todos os lados. Então, eu vou ter que aplicar com o pincel. Ele é uma cor muito escândalo. Linda, linda. Como eu não tenho contorno pra essa cor, eu não vou pôr, então. Gente, queria falar uma coisa também. Quando você vai usar um batom que não é seu, que é emprestado, sempre aplica com um pincelzinho, tá? Você pega a quantidade... O pincel limpo, tá? Você pega a quantidade que você quer no pincel e aplica. Aí, ah, foi pouco? Limpa o pincel de novo, pega mais um pouquinho. Por quê? Porque batom é meio... Né? A gente não sabe o que a pessoa deve. A gente pode bater na boca, ter alguma coisa na boca. Algum tipo de coisa. E é muito pessoal isso. Então, é mais higiênico, tá? Aqui eu tô fazendo assim porque o batom tá derretido e tal. Não. E é um aeróbil. Opa. E aí, o bale. Opa! Tchau! E aí, o bale. Uau! Vamos lá. Ó, que escândalo, hein? Bom, meninas, maquiagem é essa. Depois vão no blog ver a foto dos resultados, porque pelo vídeo não fica tão bom quanto nós somos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Você vê que é um olhão mesmo. Preto, bem preto. É, pra aquelas que são, que gostam, é uma boa pedida. Tipo, eu adoro, né? Sou bem rock'n'roll, então... É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e não se esqueçam. Foco, força, pé. Beijo. Tchau. 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 Tchau.